O bebê-aranha vai fazer amizade com o Thomas e vai ficar de desenrolar uma menina para ele beijar, porque ele está há muito tempo sem beijar ninguém. Sendo assim, bebê-aranha vai atrás de sua amiga Arlequina e ela finalmente aceita beijar o trem, afinal ela se sente como tal. Ela vai até o Thomas e o beija muito. Só que tem um porém, o Homem-Aranha vê tudo e ele é completamente apaixonado pela Arlequina. Então isso vai dar muito ruim e você tem que ficar no vídeo até o final para conferir essa história toda. Bora! Ah, que vontade de poder bater com o martelo! Ah, eu queria poder ter amigos, mas Thomas está preso nesse trilho e nada pode me ajudar! Eu queria ter um amigo, principalmente aquele bebê-aranha, seria tão legal! Ah, qual é, mamãe? Qual é? Ah, tô de motim aqui e tô de ocrim! Quer ser meu amigo, Thomas? Ah, é claro, bebê-aranha! Eu não tenho amigos e estou preso no trilho. Você não pode me ajudar, não? Ah, sei lá, dar um beijinho em alguém? Ah, é claro que eu posso te ajudar! Eu vou tentar trazer o meu pai aqui, vou te dar, sei lá, uma picada de vacina, alguma coisa assim, ou trazer uma gatinha pra você beijar! Ah, tá bom então, mas me ajuda, hein? Senão eu vou jogar maldições em você, no peruque o pécnico do Thomas, o trem, hein? Ah, tá bom, senhor Thomas! Não vai jogar nada em mim, não, porque eu sou um garoto de palavras, sou tipo um heterotope, só que garoto, hein? Tchau, Thomas! Tchau, garoto! Ah, e se vemos na próxima! É, parece que as aventuras estão ficando cada vez mais bizarrentas! Ai, ai! Hoje eu estou sendo taxado de heterotope! Alequina! Oi, bicha, tá tudo bom? Bicha, não, sou um heterotope! Ai, que louca, amiga! Ai, eu adoro! E você tá fazendo o que? Você tá fazendo o que aqui, bicha? Eu estou procurando gatinhas pra eu beijar! Ah, é? Eu estou procurando um gatinho pra eu beijar também! Mas é que hoje eu não estou me identificando como gênero mulher, eu estou me identificando como gênero trem! Ai, bicha! Trem! Uhul! Vai dar certo! Vou te mostrar o tamanho da minha maturidade! Olha só, eu estou com uma vontade de conhecer... Eu tô com uma vontade de conhecer um trem bem gatinho pra eu beijar, porque hoje eu me sinto um trem, eu não me sinto uma mulher! Ai, tá bom! Eu vou ter que jogar carvão em você pra poder te colocar nos trilhos gatinhos! Ai, seu homofóbico! Ai, eu vou postar no Twitter! Eu vou postar no Twitter! Preconceituoso contra três! Polioposition! Polioposixuais! Polioposixuais! Carica! Eu falei que ia te dar combustível! Combustível é barra de carvão! Ai, bicha! Você que é racista! Ah, tô... Ah, tô deixando disso! Eu não sou! Ai, eu tenho um... Eu não sou racista! O meu... O meu... Cataravu é negro! Ah, mas, hein! Olha, eu sou o famoso Big Big e eu tô tentando arrumar um... Calma aqui pra você, peixe! Mostrando o dedo pra bebê, Tom! Bebifóbica! Olha só, bicha! Você vai desenrolar um tremzinho gato pra eu beijar, vai? Eu desenrolo sim o trem! Meu amigo Thomas, o nome dele é bem grandão! Ai, que beleza! Ele tem uns quatro vagões de comprimento! Que é isso? Assim que eu gosto, amigo! Mas antes eu quero que você mostre que você é um trem e atropelha aqueles caras ali! Ai, que é feio! Atropelha aí! Zul, duu! Duu! Eu amo ser um trenzinho! Fufu! Ai! Pachista! Ah! 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 Bebê! Esta é a arma, bebê! Toma! Zul, duu! Fufu! Fufu! Tchuuu! Fufu! 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 Ai, adoro Scorpion! Vai! Agora, eu vou botar o funk dele pra nós ouvir, mas não, só que não, porque é muito ruim! Ei! Me leva pra esse trailer, véi! Olha lá! Pera e mata aquele carante! Ele tá tirando! Toma, bicha! Você é bicho, véi! Mata o Chaves! Isso! Bora, vai, vai, vai! Eu tô te fechando, por isso que eu tô rindo de medo! Vambora, vambora! Mata o Chaves por meio! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ai, tô chegando, bicha nova! F, F! Bye! Uuuu! Ai, ai, como é legal ser o Homem-Aranha aqui no deserto! É bom que não tem nenhum prédio, eu não consigo soltar teias, eu tenho que ficar soltando teias nos cactos! Ai, ai, que delícia! Tá, agora é o seguinte, eu vou ter que... Olha lá! Eu estou investigando esse trilho faz anos! Uou! Olha que da hora! O Thomas, o trem, ele tá com a cabeça gigante pra fora! Ai, ai, caramba, que loucura! Tá, eu vou tentar espioná-lo! Hã? Bicha! Hã? Não acredito! O que que tá rolando? O que que o Thomas está fazendo? Será que ele está namorando alguém? Hã? Que boca gostosa! A Alequina tá beijando o Thomas! Ai, meu amigo! Meu Deus, ele engoliu ela! Será que ele vai falar alguma coisa? Meu pai amado! Eu tava espionando... Ami, 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 ami! Você é deliciosa, gatinha! Gostou do meu beijo? Ai, ai, ai! Me tira pra fora! Me tira pra fora! Ah, gatinha, com certeza! Ai, ai, ai! Ai, ai! Que beijo bom, gato! Eu tava me sentindo um trem, agora eu tô me sentindo um vômito! Ah, ah, ah! Vômito do Thomas, muito obrigado pelo beijo! Ai, de nada! Agora eu tô me sentindo um pássaro, vou voar! Piu, 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 piu! Galera, sinceramente, mano, ó... É melhor eu ir embora! Eu já não tô entendendo mais nada, velho! Mais nada! Vocês acabaram de presenciar... Uma mulher beijando um trem! Tudo bem que é um trem que tem vida! Mas não deixa de ser bizarro, né, mano? Que loucura! Poxa, ela tá aqui! Vamos ver o que o Homem-Aranha vai falar! Alequina, por que você tava beijando ele? Ah! Eu acho que isso é pra ser! Seu macho ralfa! Eu... Eu sou um trem, agora eu sou um pássaro! Eu escolho o que eu sou! Essa sociedade é meio bagunçada e eu posso ser o que eu sou! Se eu quiser, eu viro uma piranha agora! Tá, olha só, Alequina! Eu vou fazer o seguinte com você! Eu vou ter que te derrotar porque você tá hipnotizada pela bruxinha do Maurício! Eu tô hipnotizada pela sociedade opressora! Toma! Agora eu quero ser um saco de pancadas! Isso, bate! Que isso, droga! Não, eu não posso fazer isso antes de dar! Sabe o que eu quero ser? Eu quero ser... Deixa eu pensar... Eu quero ser um... Matar! Não! Meu Deus! Ela pode realmente ser quem ela quer! Uou! Nossa, o século XXI é incrível! Galera, eu espero que vocês tenham deixado seu like aí no vídeo! Deixe seu joinha! Se inscreve no canal! Brick Games! Porque tem três vídeos todos os dias! Se você quiser ser um tijolo igual a mim, Brick! Tamo junto! E se inscreve no canal pra você fazer parte da nossa família de tijolinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!